Senhor presidente, internautas, assistentes desta reunião, meus caros pares, meus senhores e minhas senhoras. Eu quero a princípio aqui saudar todos os trabalhadores pela passagem do Dia do Trabalhador, feriado no dia de ontem, saudar também toda a diretoria de todos os sindicatos que representam o trabalhador. E, enfim, saudar também os trabalhadores do Gesso. Meus senhores, minhas senhoras, eu trago aqui no dia de hoje, senhor presidente, um assunto da maior relevância possível. Aliás, trago dois assuntos de grande importância. Primeiro, presidente, seria o problema cruciante, humilhante da Casa de Apoio do Recife. A Casa de Apoio, segundo relatos eu tenho, de algumas pessoas que necessitam e que lá passam temporariamente para resolver problemas inerentes, muitas vezes, ao mal que está a tratar na cidade do Recife. E a desordem total, a falta de colchão, a falta de acomodação, os colchões que lá existem, ainda são colchões de oito anos atrás, de quatro anos, está certo? Tem uma ou duas camas para poder os doentes se deitarem. Mas, às vezes, agora não diz que normalizaram o problema da alimentação, mas era preciso, na hora da janta, inclusive, quem quiser, se tiver dinheiro, come, se não tiver, não come, para fazer uma refeição fora, lá da casa, em um restaurante, ou em um local qualquer daquele que venda lanche. Então, é preciso, em caráter de urgência, que o poder público municipal, que o prefeito que está reeleito aí, com a vontade do povo, lógico, ele atine também para essa responsabilidade, porque a prefeitura não é só a tesouraria, não. Tem o ônus e os bônus. A prefeitura, a pessoa tem que assumir no todo. Não é assumir só a parte boa, tem que assumir todas as partes. Assumir é o município no todo. Tem que ver o problema do matadouro público municipal, que é a maior indecência que nós já estamos vivendo no nosso município de Trindade. Antes da escuridão, vereador Júnior de Sena, do que essa situação aí deplorável do matadouro público, nós não sabemos aqui qual é a carne que estamos consumindo. E somos todos nós. Não adianta fulano de tal pensar, ah, tem um poder aquisitivo maior ou menor, não. A situação é de altíssima pericolosidade. E outra coisa, presidente, vereador desta casa, que quando aqui estiver vai fazer a denúncia, foi fazer uma filmagem e foi impedido. E foi impedido para que não efetivasse a denúncia. Quer dizer, isso é um outro grande absurdo que é feito aqui. Nós, além de podermos fazer, não temos só a boa vontade de fazer, não. Temos a obrigação de fazer, temos a obrigação de fiscalizar o poder público municipal e fiscalizar também a gestão do poder público municipal. Isso é obrigação do vereador. O vereador, o povo, elege para isso. E o vereador, que foi impedido, presidente, de fazer, eu pedi a ele que fizesse aqui um expediente, aqui a vossa excelência, pedindo ou que formasse uma comissão para ir fazer a visita, ou então que pedisse a força pública aqui a vossa excelência, para que a vossa excelência fizesse lá um expediente, a quem de direito, no sentido de salvar, guardar a condição constitucional de fiscalizador do município, que é o vereador. Vereador, esperar esse vereador, eu não sei de qual é o vereador que a vossa excelência está falando, mas esperar ele fazer realmente aqui na tribuna, porque a função nossa, do vereador, independente de bancada, é fiscalizar. Ninguém pode, no âmbito do município, proibir um vereador entrar em qualquer órgão público. Não pode proibir um cidadão comum, ou seja, o cidadão que está ali, que paga seus direitos, seus impostos, imagina um vereador. Não sei o que foi que aconteceu, mas é bom que depois ele venha aqui se explicar e ver o que foi que aconteceu. Vereador, eu não vou fazer aqui a declinação, porque eu acho que ele disse a mim que viria aqui fazer pessoalmente. Então eu não quero furtar o pronunciamento dele. Eu espero que ele venha, que ele faça esse pronunciamento e que ele faça as reivindicações, a vossa excelência. Inclusive, ele me pediu, ele conversou comigo e eu já adiantei através dessa orientação. Senhor presidente, nós temos, e outra coisa, todos os proprietários de figurifes, proprietários de açougue, estão preocupadíssimos com essa situação. O carro que transporta a carne, o vereador aqui, me parece que o vereador Maurício, não sei, já foi que fez também numa reunião, uma ou duas reuniões atrás, fez uma referência a isso, não sei se foi o vereador Maurício, mas eu já fiz, essa é a terceira vez que eu faço e até agora não tem nem uma providência. Parece que nós estamos sem prefeito total aqui no município de Trindade. Não existe porque os vereadores vêm para a cama, se esguela, pede, implora, faz tudo o que é necessário e o prefeito faz ouvir de mercador. Seria interessante até que mandasse um expediente para essa casa, dizendo, eu não posso tomar conhecimento, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. Agora, o que mais me chama a atenção, senhor presidente, senhores vereadores, é que o prefeito do município de Oricuri está calçando 10 ou 12 ruas. O prefeito do município de Ipubi já reformou o hospital, comprou cinco ambulâncias e disse mais no discurso dele, eu estou comprando essa ambulância para servir o povo de Ipubi, não é para servir o povo de outros municípios, não. Então, não adianta a gente ir lá pedir que eles não dão, porque eles gastam dinheiro no município dele com os objetos para servir a população de lá do município. Aí está certo, é preciso que o prefeito se acorde. Essa ação que existe na justiça, deixa para lá, porque ele é prefeito, sim, ele tem que trabalhar, ele tem que empregar o dinheiro, porque todo mês chega, a cada 10 dias o dinheiro do município está chegando. E aí, presidente, a gente não vê nenhuma befeitoria. Ou estão guardando no banco esse dinheiro para fazer uma grande obra, porque na administração passada também não fizeram nada. Até a UPA que foi feita, infelizmente, eu tive a insatisfação de ouvir do vereador Maurício, que pode se tornar um elefante branco. Feita a UPA, pronta, mas sem funcionamento, porque o município não entra com a sua parte. O município não faz a contrapartida. Isso é realmente um grande absurdo. Outra coisa, a iluminação pública, que é preciso que o prefeito tome providência urgente, é verdade, é verdade, o vereador que usou essa tribuna para dizer que a escuridão contribui, sim, para o índice de criminalidade, é verdade pura. E a gente vê a preocupação dos edis, dos parlamentares desta casa, com esse problema da segurança. Todo dia se mata. Quem ouviu o rádio hoje, viu o locutor da cidade de Araripina dizer, Trindade está pior do que a faixa de Gaza. E é uma verdade. Todo dia, todo dia, dia sim, dia não, tem um cidadão, tem uma pessoa aqui do nosso município, morta, assassinada, e o que é pior, não se tem, mas nem comoção social não tem mais. Virou tão, banalizou tanto, que nem a comoção social existe mais. Vou ouvir o vereador junto de senhora. Senhor vereador, realmente o que a gente fala nessa casa, sempre fala desse governo, é que na verdade, é que esse governo, ele não tem respeito com a nossa população. Ele não tem respeito com o nosso povo, inclusive, falando sobre a situação do matador, público aqui da nossa cidade, que agora eles estão abatendo esses animais dentro dos matos aí, e o povo não para de chegar na minha casa, vereador. Falando sobre essa situação, que os animais que eles levam saem torando os aramas às cercas do povo, rapaz, é um descaso, viu? Obrigado pela parte. Para encerrar com a palavra, vereador, Derezvan? Não, em relação ao vereador, eu soube de relato que ele foi numa propriedade privada e não num matador público mesmo. Então, se ele foi barrado, é porque ele foi numa propriedade privada. Entendeu? Não porque ele foi num matador público. O matador público, vereador, o nome já está dizendo, matador público. Não é propriedade privada. Ele foi barrado numa entidade privada, aí o dono não concedeu ele entrar lá. Mas o dono do matador público é o município. Não, eu estou dizendo, o dono não foi, ele não foi no matador, ele foi numa propriedade privada. Não, ele foi no matador público, o que eu disse aqui foi isso. Ele foi no matador público e foi barrado, inclusive os caras com faca e faca na mão, segundo ele disse a mim. Eu estou sabendo de uma propriedade privada, não do matador. Senhores, o tempo... Muito obrigado pela parte. Senhor presidente, eu me dou por satisfeito, mas ratificando aqui, que a informação que chegou para mim foi que foi do matador público que pertence ao município de Trindade. Muito obrigado.